Olá, queridonas pelo mundo, tô aqui no cantinho da minha casa pra falar com vocês sobre um tema que eu sou, assim, fascinada. Eu acho que é um tema, é um aprendizado que a gente traz desde da nossa primeira existência ali, desde o nosso nascimento até os finazinhos dos nossos dias e que muitas vezes passa tão despercebido e a gente sofre tanto por não prestar atenção nesse aprendizado que muitas coisas acabam se, assim, se desviando, desandando da nossa vida. E esse tema é conexão. Eu hoje parei pra pensar aqui no que eu ia compartilhar com vocês e me veio esse sentimento de falar sobre conexão, porque conexão pra mim é tudo. Conexão pra mim foi o meu rumo da minha vida, da minha existência até hoje. E eu percebi que comecei a pensar nisso, né, na conexão, como foi que surgiu, como que eu comecei a desenvolver. E, assim, conexão, a gente, todos nós nascemos com esse dom. Todos nós chegamos ao mundo com esse dom de conectar. A gente começa essa primeira conexão com a nossa mãe, né, que a gente tá lá dentro do útero dela, tem toda aquela vivência por nove meses e depois a gente vai ter uma conexão direta com ela do outro lado, do lado de fora. E a gente tem aquilo ali que naturalmente que vai se desenvolver naquela conexão de amor, que vem pelo alimento, pelo carinho, pelo aconchego, que ela vai transmitindo pra gente aquela segurança de que vai dar tudo certo, que ela tá ali. E isso a gente vai desenvolvendo esse sentimento. Isso não chega a ser um sentimento. Eu acho que é um dom que a gente já vem ali na nossa bagagem e cada vez mais a gente vai desenvolvendo. E eu sempre me prestei atenção nisso porque esse foi um dos dons que eu percebi que eu tinha e que era totalmente importante pra minha, pro meu desenvolver. Porque eu não fiz faculdade, eu não tive condições de fazer uma faculdade. Então, o que eu me apeguei, a coisa que mais me fascinava era me conectar com as pessoas. Então, eu comecei a ver que isso me trazia muito conhecimento. Então, eu sempre dei muita atenção e muito prestígio pra cada pessoa que chegava no meu caminho, na minha vida. E com isso, eu criar um relacionamento, uma experiência. experiência. Eu ali, eu sempre me fascinei muito com conhecendo a história das pessoas, como elas pensam, o que elas acham, se bate com o que eu penso, se não bate, se é completamente o contrário, como que é o contrário, por que que é o contrário, o que fez a pessoa chegar nesse pensamento e começar a avaliar, né, o que, o meu ponto. Então, isso foi gerando em mim um sentimento de querer sempre conhecer mais pessoas, conhecer e abrir os meus caminhos, a minha vida, pra que essas pessoas viessem até mim. Então, até hoje, eu sinto isso. Cada pessoa que eu converso, que eu conecto, é uma experiência nova, que eu absorvo ali tudo que eu puder. Eu sugo mesmo. Se você é minha amiga, se você é uma das minhas conexões, fique sabendo que eu tô ali sempre sugando o melhor que eu posso desse nosso relacionamento, dessa nossa experiência. Porque eu entendi que, na vida, essa era a minha missão, essa era o poder que eu tenho nas minhas mãos de fazer disso, de uma conexão, uma experiência memorável, pra que a gente guarde dentro da gente o melhor do que aquela pessoa pode oferecer. Ou, às vezes, até o pior, né? Também, lógico, já me decepcionei com muitas pessoas, já teve vários relacionamentos, várias conexões que não foram pra frente, que não deram certo, mas também, ali, eu suguei muito. Ali, eu absorvi tudo que a pessoa tinha pra me oferecer. E disso, tô eu aqui. Sou muito feliz de ter esse dom e sou muito agradecida de ter esse dom de me conectar com as pessoas. Mas eu só falo isso agora nessa minha fase aqui, que eu sou mais madura, digamos, e que eu aprendi a dosar essas conexões. E também aprendi a afastar as que não me fazem bem. E isso é um filtro que a gente faz, né? É um filtro que a gente tem e que a gente desenvolve a partir do momento que a gente cuida mais do nosso amor próprio. E o nosso amor próprio não é uma coisa que chega, assim, como fosse uma pecinha rara. Ai, cheguei, amor próprio. Tô aqui e agora eu tô aqui. Daqui é só a gente viver juntos, em comunhão, em paz e alegria. Não, o amor próprio, ele tem que ser alimentado, o nosso amor próprio. Ele tem que ser cultivado igual uma planta, igual uma plantinha. Então, se a gente não chegar e não prestar atenção na gente, aqui dentro, no que alimenta o nosso ser, a gente não consegue ter esse filtro, assim, super forte, super resistente. Então, é muito importante a gente ter essa conexão primeiramente com a gente mesmo, com o nosso amor próprio, com a nossa essência. Essa conexão tem que ser tão forte, tão inabalável, porque ela vai ser a nossa redoma, vai ser a nossa proteção para que a gente consiga perceber as pessoas que estão chegando ao nosso convívio com más intenções, com más energias, porque isso acontece. Não é o tempo todo só conexões do bem, conexões que vai trazer para você prosperidade, abrir caminhos, não. Quem vai decidir isso sou eu. Quem vai decidir isso é a gente. E a gente só consegue estar com esse filtro, assim, ó, supimpa, se realmente a nossa conexão está ali, ó, super inabalável. E isso é muito difícil de manter, porque a gente tem as nossas questões, a gente tem as nossas fases de maturidade, e a gente convive com outras pessoas, e a gente tem que conviver com as fases das outras pessoas também. Então, são ciclos que a gente abre, ciclos que a gente fecha, lugares que mudam, né? Nossa, gente, é um ciclo, é uma montanha russa de emoções. Como lidar com isso? Como fazer com que essa conexão não rompa? Com que essa identidade que a gente tem com a nossa essência, que ela não se perca? É muito difícil. Eu, assim, eu passei por muitas fases na minha vida, e aqueles momentos que eu estava com mais falta de pertencimento, com muita solidão, muita mesmo, vocês não têm noção. A gente que mora fora do Brasil, a gente tem vários momentos da nossa vida, da nossa jornada imigrante, que a gente sente muita solidão. E a gente abraça a solidão dos filhos, a solidão do marido, a solidão dos pais, dos irmãos que vêm pra cá, a gente cata tudo pra gente, assim, ó, e abraça. É muito difícil lidar com isso. Mas nesse momento que eu cheguei mais profundamente, nesse sentimento de solidão, foi que ali eu me encontrei. Foi ali que eu só tinha eu. Eu só tinha eu. Eu e eu mesma. Porque, às vezes, não é que eu falar, eu estive em completa solidão, porque eu estava só, sem pessoas ao meu redor. Eu tinha pessoas, mas eu não conseguia me conectar com elas. Porque minha dor era forte, minha dor era grande, e eu não conseguia compartilhar essa dor com ninguém. Eu acho que muitas pessoas aqui que já passaram ou passam por isso de mudanças muito bruscas na vida, entendem do que eu estou falando. É uma solidão que dói muito, é uma solidão que você não quer compartilhar, que você não consegue, às vezes, não tem força de compartilhar. E quem que vai estar lá nesse momento? A única pessoa, que eu digo não é pessoa, o único sentimento, a única que está ali vai ser a sua, o seu amor próprio. Ele está lá, aquela sementinha, aquela plantinha. Então, é muito importante a gente cuidar dessa sementinha. Cuidar da gente, o amor próprio é cuidar da gente, a palavra já diz amor próprio. Então, é uma hidratação que você faz no cabelo, é um momento que você se doa para você mesma, para conversar com alguém, com alguém, para cuidar de um animal, para cuidar de uma planta, para se dar o direito de fazer o que você gosta, se dar o direito de falar não para as pessoas. Isso é amor próprio. Isso você está ali, cultivando a sementinha de aliança com você mesmo. Então, o que eu aprendi nesse decorrer aí da minha existência, junto com a minha trajetória imigrante, foi isso, que quando a minha conexão com a minha essência, com o meu amor próprio, ele não está ali, ó, bem alinhado, as coisas desandam. A gente sabe, não é fácil. Aí, assim, as más influências vêm, parece que o caminho não abre, parece que aquela porta fecha, você não consegue enxergar a janela, mas aí é só a gente voltar, que você tiver que ficar quietinha num canto e você conversar ali com você mesmo. Faça essa conversa, faça esse exercício, mas se cuida, vai lá, traz um monte de carinho para você, de aconchego, se coloca no colo, se abraça, descobre o que te faz bem, às vezes um banho demorado te faz bem, um banho que você faça ali com essências, com perfume, com cheiro, te faz bem. Às vezes um abraço, você mesma se abraçar, você mesma se parabenizar por tão forte que você tem sido até hoje. Então, às vezes, a gente precisa parar de se cobrar tanto, de ser perfeita, de ser forte o tempo todo e começar a prestar atenção o quanto você já foi forte até hoje, o quanto você já foi guerreira, inabalável em vários momentos e que hoje é um dia que, de repente, uma coisa mais profunda, mais forte que você conseguiu fazer foi reagir. E isso já é o motivo de merecimento da sua gratidão. Então, se abraça, queridona, que, ó, esse abraço que a gente dá pra gente mesmo, esse auto-amor, ele é tão forte, tão importante. Eu faço isso muitas vezes. Enquanto eu tô quase dormindo, aquele momento ali que você tá você com você mesmo, pensando naquelas coisas que só você sabe, só você pensa que é você com você mesmo, se abraça. Começa a resgatar ali momentos da sua vida que você foi vitoriosa, que você foi forte, que você foi valente. Eu te garanto que você tem vários desses momentos. E, ó, se conecta com você, que as outras conexões vão vir todas assim, muitas, muitas do bem e vão te fazer muito, muito bem. E eu também quero me conectar com você. A gente logo, logo vai começar uma série de entrevistas e eu vou querer contar a sua história porque essa é a minha paixão. Conhecer pessoas, me conectar com elas e aprender a gente trocar, fazer essa troca do que a vida trouxe pra gente. Um beijo no coração, queridonas. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto